E no vídeo de hoje vamos finalmente testar a máquina de lave seca, vamos fazer um almoço de bônus E de mais bônus ainda vamos trocar a lâmpada aqui da cozinha Deixar as duas quadradinhas, mano, pra ficar bem bonitinho Quadradinha, quadradinha Vamos fazer tudo isso hoje, então acompanha o vídeo de hoje, tá muito massa Vai ter muita coisa top Só mais um detalhe, só mais um detalhe O almoço que eu falei vai ser o açaí da minha terra que nós trouxe congelado Tá existe, sim, mano, tá existe, do dia que nós veio de viagem até hoje E vamos fazer ele com charque frito A Jane tá gravando o vídeo, provavelmente ela vem pra cá pra comer comigo, então é isso E também vamos limpar essa bagunça que foi da montagem da máquina de lave seca E já vamos testar aqui com o estilo, mano, porque olha o tanto de roupa pra lavar, vai ter bastante roupa Pra quem não sabe, a Jane Cascavel ainda está dormindo aqui comigo Porque a casa dela tá em reforma Tem roupa suja dela e minha nesse balde pra lavar Então já vou botar tudo pra lavar enquanto ela tá Resolvendo o super regredo dela, né, já vou adiantando, lavando tudo aqui E testando a máquina, né Como vocês podem ver, mano, a máquina, olha como que ela tá, velho Olha, mano, ficou assim, tá incrível, mano Eu tô gostando muito dessa paleta de cor de cinza aqui na minha cozinha Tá incrível demais, mano Chega aqui na cozinha e já dá um banho, olha Caraca, já veio tudo cinzinha Isso daqui eu tenho que comprar no Mercado Livre o X daqui Ou então o nome completo pra me grudar aqui de novo Porque esse X aqui rasgou, vocês tão vendo? É detalhe, detalhezinho Isso daí vocês nem vão ver em vídeo porque já vou arrumar papo, vocês nem vão ver Mas enfim, vamos voltando pra cá Tenho que comprar o material daqui de limpeza Que é amaciante que fica aqui, né, no meio E aqui é sabão líquido Eu vou confirmar no manual Isso daqui vocês já sabem, mano Eu tava conversando com a Dini O jeito de salvar isso aqui pra não ficar muito feio É botar um envelope aqui, certinho, mano Comprar um envelope eu mesmo posso aplicar Eu mesmo posso comprar e aplicar aqui, mano Eu acho que eu consigo E mais uma coisa No último vídeo vocês viram que a Dini trouxe uma trouxa de roupa lá da lavanderia Tão aqui todas as roupas Eu deixei separado pra eu me poder arrumar com vocês em vídeo Pra ficar legal, né Então é isso, mano Vamos uma coisa de cada vez Tô muito ansioso pra testar a máquina Vamos logo começar de lá de trás E depois terminar pra cá Quando finalizar Tudo pronto e arrumado, mano Tá só no ponto de lavar agora O que acontece? Eu vou atrás dos produtos Já deixei aqui tudo organizadinho Aqui, ó A tomada no último vídeo Pra quem não assistiu Eu não sei se você Se tem gente nova aqui Ó Já arrumei a tomada Essa tomada aqui Era uma outra tomada Que não cabia Essa daqui, olha Aí eu tive que trocar Tive que colocar outra Tive que arrumar aqui também Que não tava encaixando lá Aí eu tive que dar um jeito de encaixar Ou seja, arrumei tudo já, mano Só que antes de eu ir lá, mano Você lembra que a gente vai fazer um almoço também Que é sair com chargue frito Então eu vou deixar uma água escaldando Pra ajudar a derreter mais rápido É com água escaldada Tipo banho-maria E quando eu for sair pra rua Comprar material pra limpar Pra fazer a primeira lavagem Vou comprar também um chargue Pra poder fritar Pra comer com esse assém Então segura aí, rapidão Tudo pronto Deixa eu sair descongelando Vamos levar essa bagaça aqui Lá pra fora, né, mano Vou comprar os trens finalmente Que tá faltando O bom de eu ter bastante coisa pra fazer Mano, é o que? E a máquina vai demorar mais ou menos Umas quatro horas Não é covid Ai, saúde pra mim mesmo, amém Mano, vai demorar mais ou menos Umas quatro horas Pra fazer a lavagem completa Lavagem e secagem Eu acho Quatro ou três horas Se eu não me engano é por aí Então o que acontece Eu vou aproveitar esse tempo Que a máquina vai tá lavando Eu vou dobrar roupa Vou fazer o almoço Que é o açaí Vou fritar o charque A lâmpada Vou ver se eu compro Logar duas lâmpadas Pra trocar Nessas três horas aí Eu vou adiantar bastante coisa Até terminar o processo de lavagem Então é isso, mano Vamos adiantar Cheguei aqui no comércio, mano E a única certeza que eu tenho É isso aqui Que é uma maciante Porque tá escrito que tá maciante Sabão líquido pra máquina Eu não tô achando, velho Alguns momentos depois E aqui, mano, ó Eu acho que isso daqui é sabão líquido Só que não tá escrito sabão líquido Sim, mano Eu tive que pesquisar Na internet Pra poder saber Que isso aqui é sabão líquido Sabão líquido Porque tem que ter certeza Porque vai que eu coloco Alguma coisa lá na máquina Que não seja sabão líquido E ter problema, entendeu? Uma coisa que tá faltando Em casa também É isso aqui, ó Escova Eu vou levar essa daqui O que que acontece, mano? Deixa eu explicar pra vocês Quando eu lavava roupa Na máquina da Jane Lá na casa dela Eu sempre observava Que as minhas roupas Às vezes vinha com alguma mancha Que não saía E só saía na escova Então eu vou levar isso aqui Pra caso eu lave E veja alguma mancha Eu vou lavo uma escovada de leve E sai a mancha E mais uma coisa Que vocês pediram pra me comprar Pra colocar lá Que é pregador Só que lá eu acho que Não ventila muito não, mano Mas mesmo assim eu vou levar Vai que tem alguma meia lá Pra colocar, né? Alguma coisa assim Levar esses dois amadeirados aqui Pregador de roupas O que acontece, mano? Eu comprei tudo Só que eu ainda tenho que comprar As duas lâmpadas Pra trocar na cozinha E o charque Só que, véi É muito longe É pra lá dobrando Vou ter que andar lá pra cima Aí eu liguei pra Jane A gente tava aqui perto Fazendo uma comprinha pra ela Aí eu pedi uma carona Ou seja, mano Lá vem ela ali Vai me dar uma carona Eita, Glória! E aí, bebinha? Ai Muito bom, bebê E o funkzão trovando aqui, hein? Dum, dum, dum Isso aí, vamos lá Cheguei-me aqui Nesse lugar aqui Não sei o que Das carnes Aqui, mano É só aqui que a gente consegue achar Aquela carne Que eu falei pra vocês Bem fresquinha Aqui, ó Vocês podem ver Tá bem fresquinho Bem vermelhinho Vou levar um desse aqui Pra nós fazer, né? Pra gente comer Consegui achar o charque, mano Consegui, comprei já Tá aqui Agora volta só A lâmpada e a farinhazinha A farinha branca Pra nós comer, né? Só isso Então partiu Gostando aqui Nesse outro comércio Aqui tem a farinha Que eu falei pra vocês É dessa daqui Que a gente compra Pra comer com açaí Vou comprar lá Alguns dois quilos Pra deixar guardado lá Comprando a tapioca E ela não pode ver Um biscoitinho Já vai querer levar, né? É isso que eu acho engraçado Eu pedi o Macarona E adivinha quem que virou o motorista Voltei lá pra dirigir, mano Ah, não, moça Eu pedi caramba Não pedi pra dirigir, não Não tava com saudade de dirigir, não, viu? E é isso, mano Vamos lá comprar agora Só o LED O resto tá tudo comprado Falta só o Dolor LEDzinho Pra cozinha Já passei aqui na casa de construção Pra levar mais dois LEDzinho desse aqui Pra trocar lá da cozinha Como eu mostrei pra vocês E é isso, mano Enquanto vai batendo a roupa Eu vou fazendo todos os outros B.O. Fazendo comida Trocando os LEDs Vamos ver aí Deu, mig Deu, 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 mano Deu, deu, deu Eu tinha comprado de 38 reais aqui Só que agora aumentou pra 45 reais Ou seja Tá muito caro O que acontece, mano? O que que eu decidi? A Jane também fez isso, né? No último vídeo Ela não achou uma coisa Que ela tava procurando Que era um LED Uma lâmpada, né? Ela comprou pelo Mercado Livre Eu vou fazer o mesmo Com o que que acontece? Tá muito caro esse LED, velho 45 conto Não dá, não Aqui no condomínio dela, mano Que ela vai entregar Umas coisas pro Elis Aí depois ela vai me deixar lá em casa Vai me jogar lá, né? Alguns momentos depois É isso, mano Eu vou levar esses trem aqui da Jane E depois ela vai me jogar lá em casa Ai, cara, não é isso E aí, Gasparzinho Terminamos de resolver os bels que tinha pra resolver aqui Agora a gata vai me deixar em casa Pra mim fazer o açaí e resolver minhas coisinhas, né? Então aqui ela vai resolvendo a dela Atualização Temos água porque a água daqui acabou Ai, vou botar na geladeira, né, mano? Deixa aqui, vai ficar geladinho a água E vai ficar bom pra tomar Aqui é pra primeira lavada Tá, vamos botar aqui Meu Deus, tá escorregando Tá, foi Isso daqui é pra ali, né? Vou deixar aqui em cima Pra quando eu botar a roupa aqui Deixa eu ver o que é mais Isso daqui vem pra cá Pra fazer no café da manhã E essa aqui é a escova, né? Então é isso Vamos lá pra uma dúvida muito importante Quantidade Como vocês podem ver aí, mano Nível alto 2,5 2 copas e meio Ou nível baixo Um copo e meio Que é tampinha, né? Duas tampinhas Ou uma tampinha e 400 Entendeu? Mais ou menos Então vamos lá, mano Pra primeira vez testar isso daqui Vamos colocar a quantidade O amaciante Pelo que eu sei Fica aqui no meio Amaciante aqui E sabão líquido aqui Então vamos lá, mano Antes de eu colocar isso aqui dentro Eu vou separar As roupas aqui Tipo, vou pegar só as roupas aqui Eu acho que não vai manchar, né? Roupa normal Sem ser roupa branca Tô lembrando que se eu fizer merda A culpa não é minha É minha primeira vez Eu tô precisando muito Antes de começar a lavar aqui Então se eu fizer merda É, releve, mano Eu também vou me auto-relevar Me dando um Mas é isso, mano É, vai dar certo Eu tô meio que separando as cores escuras Das cores claras, mano Lavar isso daqui primeiro Depois daquela dali Essas daqui são as claras, mano Que é roupa branca Não sei o que, não sei o que Eu não sei se é assim Que separa a roupa, né, mano? Comenta aí Se eu tô fazendo do jeito certo Isso aqui é roupa escura E ali roupa clara Não aceitam, né? Primeira lavagem Vai fazer merda, mano Vai dar certo Pera um pai que agora vai Vou logo botar esse cenário pra lavar É bastante roupa Então eu acho que eu vou fazer uma Essa lavagem vai ser pra duas tampinhas Uma de amaciante E duas tampinhas aqui de sabão Bem básico Não deve ser isso Produce tanto de roupa aqui Não é possível Já coloquei o amaciante, mano E o sabão Agora eu vou ligar ela aqui Eu vou escolher o modo dela, mano Qual que vocês acham que vai ser O melhor modo Pra primeira lavagem, mano? Eu acho que o rápido, mano Eu vou no rápido Só pra testar, né? E aí o limite que ficou, mano Ficou mais ou menos Na metade de roupa Eu acho que é uma quantidade boa, né? Aqui, olha Tem etiquetinha de... Eita bagaceira Oi! Quem é? Quem é? Não me assusta, não Pelo amor de Deus, velho Por que tu me assusta, mano? Se o bolso dela ficou em casa Gravando um tag de lá Com os lados pintando É? Aí eu vim tirar a minha linha de rapidão Esse aqui que tá me incomodando E comprar uma água Aqui lá que tem água Né? É que eu comprei água já O litrão Olha aqui, olha aqui Ver se eu fiz certo Rapidão Tá metade E aí aqui, ó Botei sabão líquido e amaciante Tá certo, né? E agora? Botei aqui no rápido Tá certo? Ou rápido aqui? Tá Então pronto Então é só iniciar, né? Grave aqui Iniciando pela primeira vez Primeira lavagem E é uma, é duas, é três É só aqui Bora ver se vai Como é que tu sabe que tá indo água lá pra dentro? Vem agora Se for água Ixi Já não tem feito barulho mesmo Deixa eu ligar Tem que ligar Por isso que ela não fez barulho ainda Ó, abri Agora sim Nossa, mano Agora que eu fiz medo Se não fosse tu Como vocês estão vendo Tem essa torneirinha bem ali Que eu não tinha deixado aberta Essa torneira aí Tava fechada Aí agora eu abri E tá fazendo barulhinho Tá vendo aí, ó Barulhinho de água Então é isso Agora deu bom Eu acho que tá dando certo, mano Tá enchendo já de água Já tá até batendo Vou mostrar aqui pra vocês Só pra não ver se tá certo Acho que ela pode encher mais de água isso Não sei Eu acho Eu também pode ser que é automático lá dela, né mano É a primeira lavada Não sei como que funciona Vou testar agora Vou vendo Vem com vocês Enquanto isso tá lavando aqui Eu vou adiantar logo aqui o chá Aqui o açaí Adiantar tudinho Pra poder comer também, né? Ela tava girando lá as roupas Só que agora ela começou a encher de novo Ó o barulhinho Cês tão vendo aí? Enfim, aqui é o processo dela Vamos esperar Quando terminar esse processo rápido aqui Eu vou botar na opção de secar Pra gente testar Eu não falei pra vocês Que eu ia comprar As lâmpodazinhas Pelo Mercado Livre Eu vou mostrar pra vocês agora O preço Cês tão vendo aqui, mano Essa aqui é a minha lista de favoritos Tem várias coisas que eu já deixei salvo aqui Como favorito aqui no Mercado Livre, ó Muitas coisas Tipo esse daqui, olha Esse guarda-roupa aqui cinza Eu acho muito massa ele Eu acho que ele combinaria super lá Só que só tem um problema Ele é daquele material ADP Ou seja, é de uma qualidade um pouco menor Por isso que ele tá baratinho aqui Tem várias coisas aqui que eu fico precisando Coisa de casa e vou salvando E chegamos aqui no LED Esse é o LED, R$29 E tem esse pacote aqui com seis De 24 watts, ó Seis LEDs de 24 watts De sobrepouco Por R$157 R$18,00 ele vai chegar Ele vai chegar sexta-feira aqui em casa Entendeu? Por R$18,00 Vamos calcular aqui rapidão R$157,00 Mais 18 Igual R$175,00 Dividido por seis Que são seis unidades ali Como vocês podem ver, olha Aí vamos dividir Vai sair por R$29,16 Ou seja, quase R$30,00 Mano, vai compensar muito Então eu já vou fazer essa compra agora aqui com vocês Pronto, mano Comprado por R$175,00 Seis lâmpadas Seis lâmpadas por R$175,00 Vamos fazer mais uma continha rápida aqui, olha Se fosse pra comprar aqui, mano Seis lâmpadas Daria seis vezes quarenta e cinco Que daria R$270,00, mano Que eu ia pagar aqui Sobre o armário que vocês viram lá, mano De MDP Futuramente eu pretendo comprar o armário Mas antes de eu comprar o armário Eu preciso logo focar em algumas outras coisas Daqui da casa que tá precisando Que é a TV E um sofazinho pra cá, mano Entendeu? Então me ajudem, mano Se vocês quiserem botar algum link Ou me indicar algum lugar Que venda um sofá baratinho de boa Pode indicar aqui nos comentários Que eu vou estar vendo todos, tá bom? Na OLX eu fico pesquisando muito sofá Olha esse aqui, mano Eu acho que tá bonitinho esse aqui também, né? Só que eu acho que ele puxa Ele reclina pra frente Se ele reclinar é perfeito Então eu queria um sofá, mano Que ele não fosse ocupar muito espaço aqui, mano Entendeu? E que... Olha Já terminou aqui, ó Andy, terminou o fim Foi 15 minutos rápido Eu achei muito rápido essa lavagem Vou falar pra vocês Vou ver aqui, mano Como é que foi essa lavagem aqui Tá com cheirinho de amaciante Só que aí, mano Foi muito rápida, velho Acho que esse daqui tá de boa Porque ela tem jeans Tem roupa pesada também Pesado jeans Coloquei o amaciante Duas tampinhas de sabão líquido Velho, me desculpe o desperdício É porque eu tô testando, mano Eu tô testando a máquina Pra ver tudo certinho Me desculpe o desperdício de sabão aí Não sei se vocês vão reclamar aí Mas é isso, velho Vamos testar direitinho Vou botar agora pro pesado Depois do pesado Eu vou botar pra secar Os meus cálculos Duas horas, né? Quatro, cinco Seis horas acaba Aí seis horas eu boto pra secar Eu acho que lá pra de noite vai acabar, mano Mas é isso É só um teste Vai dar certo Mas voltando pro sofá Eu quero um sofá que seja um pouquinho fino aqui, mano E que não ocupe muito espaço Igual o que ele só faz um da jeans, sabe? Eu quero um que seja bem fininho e confortável Esse aqui tá muito grandão Tipo aqui, ó Ele é fino e confortável Sofá, retrátil, reclinado Por certo, meu Vai ser eu ir nas lojas com vocês Procurar Mas, claro Não vou comprar agora Vou esperar o pagamento do YouTube Cair, pra eu poder sim comprar Por enquanto eu vou estar só no processo de procura Quando eu achar o ideal Eu vou dizer assim É isso Caiu o dinheiro do YouTube Eu venho aqui buscar esse sofá Ele parece ser fino e confortável Eu não sei se vocês estão entendendo o fino Porque tem sofá que ele vem muito pra frente, mano Aí ocupa muito espaço daqui da janela, né? Então tem que ser fino assim, ó Ao ponto de, tipo aqui, ó Um exemplo melhor De ocupar umas... No máximo essa lojota aqui Uma, duas, três Se ele ocupar essa lojota pra trás Tá perfeito Porque olha o tanto de espaço que vai sobrar pra lá, entendeu? Vou meter massa aqui no Shark Quando eu for comer Eu vou ligar pra Jane vir Porque ela tá lá na construção gravando Aí ela vem pra nós comer juntos O açaí da minha terra é feito assim, ó Tá todo descongeladinho Tá perfeito já Eu já vou botar a mágoa aqui pra estalgar o chá Enquanto eu encho aqui Eu vou aproveitar Vou colocar logo o açaí aqui dentro do liquidificador Por quê, mano? Porque se eu tenho que colocar aqui dentro Pra poder bater Tá bom aqui já de água Fazendo várias coisas ao mesmo tempo é isso Eita, menina, moleque, sabe o que é O que acontece, mano? O açaí tem que botar aqui dentro Bater o liquidificador pra ele poder misturar E ficar, tipo, bem... Bem... Harmônico, eu acho que é isso que fala Misturável Um negócio de harmônico Sei lá, harmonica Sei lá, harmônico Ficar harmônico, é misturadinho Aqui é água pra escaldar o Shark Enquanto isso eu vou tacando isso aqui dentro E cortando e jogando pra lá Mano, tenho que compartilhar uma coisa com vocês, véi A faca tava ceguinha, ceguinha, ceguinha Eu dei uma passada nesse amolador de faca Uma passada E, véi... Tá, poxa, vou mostrar pra vocês Eu juro pra vocês Uma passadinha aqui Ó, uma Vral E tá parecendo a espada do Jiraya Olha isso A facilidade que tá cortando, véi O Shark Essa carne aqui, pra quem não conhece Ela é muito dura, véi Muito Esse amolador de faca Foi no tempo lá do chá de panela que eu ganhei Eu já gostei Usei pela primeira vez agora Amei, véi É a espada do Jiraya, é? Bom, galera Eu botei o Shark pra fritar Isso aqui é o Shark, ele fica bem fritinho, mano O açaí eu já bati também Tá aqui dentro Deixa eu mostrar pra vocês Tá gelando um pouquinho Essa aqui é a estátua da minha geladeira Ultimamente Ultimamente Tava vivendo só de migalhas Tendo que fazer uma super compra ainda Uma compra do mês pra cá Já foi pra vocês Isso em vários vídeos Mas é isso Eu vou fazer Tava separando o Shark aqui, mano Mas a Dini acabou de chegar Não corre não Que eu vi tão bom Já vem gravando Já vem olhando aqui O Shark Acabei de gritar Eita, cheirinho de Shark Tá sentindo o cheirinho? Não entrei Ele já manda eu gravar Olha o cheirinho aqui Nossa, Eli Daquele jeitinho que nós nos mostramos Vai fritar ainda? Já fritou Já fritou Agora é só comer açaí É, já vamos comer Vou abrir Deixa eu levar pra ração agora Vem o açaí É um, é dois, é três e... Nossa, né Tá foxa, velho Abre o chique de cheiro, mãe, ó Ah, deu raiva Assim não Fala da gaita Então vamos arrumar a mesinha Pra nós comer, né Toca aí Vamos comer um açaizinho Com um Sharkzinho frito Ah, não, velho Nossa, a Jenny Cascavel Açúcar Já vamos arrumar a mesa aqui Vamos arrumar a mesa pra comer Agora vamos comer o açaizinho Olha esse açaí Deixa eu falar pra ele sentir Ele tocou na linha lá perto lá, ó Tem que cheirinho aí Meu certo, esse açaí Meus amores Olha que açaí bonito, viu Olha como ele cai grossão, ó Nossa, o café deu até um pouco Nossa Vem, tá me conseguindo, meu irmão Olha como que ficou o resultado final do Shark, mano Que delícia, velho Que delícia E é assim que a gente come, mano Vocês vão pensar de saber que essa é de uma fuma Olha Hum, Sharkzinho É aqui, ó Saizinho Tapiotinho Hum Já vou colocar minha tapiotinha aqui primeiro, viu Preciso Oi Amém 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto